Podilheira, podilheira, deixa a mensagem pro fedapulto do Psyu aqui, manda a mensagem pra esse puto pra chamar ele pra vir pra cá pro desenrolo. Mordo, babaca! Perdão. É hipócrita, falafrário, pedaço de troço, filho de lixeiro! Perdão, respeito de lixeiro, ô lixeiro. Cara, vem aqui com os caras, casca grossa, gente boa, humilde, tem um posicionamento top, seu gordo, vagabundo, hipócrita. Perdão, respeito do gordo. Oi, gordo. Vem aqui trocar ideia com os caras, seu idiota. Você é estrela. Você acha que você é estrelinha? Você seja humilde, ô vagabundo, vacilão. Ele é gente boa, Marcelão. Ô Zulu, vocês vão gostar dele, o cara é foda, velho. Eu gosto dele pra galera. Eu já gosto dele, porra. Gosto tanto em Santa Catarina. Não, o cara dó aqui, ô mal. Preto não é macaco. Preto não é pauzudo, perdão. Então, e ele, ô Zuleidra, ele mora em São Paulo, tá ligado? E aí, ele falou, eu tenho amizade com o Pedro Afonso desde 2003, sabe? Quase 10 anos. Ai. E aí, a mãe dele é gostosa, perdão. E aí, ele pegou e falou assim. É, eu sou louco pra aturar, meu Deus. Perdão, não sou louco pra aturar a Rosinha. Perdão, respeita a Rosinha. Do cu gostoso, grosso, grande, cu gordo. Cu de cacabombom. Caca bombom. Caca bombom. Perdão. E aí, juro por Deus. Aí, ele pegou e falou assim, Zulu. Ele falou assim, mano, vamos montar a porra do vídeo. E vamos fazer essa desgraça aí, preto macaco. Não, vamos fazer esse... Vamos fazer essa afimosa. Ô, vamos fazer esse vídeo aí pra fazer mula. Eu tinha muita vergonha, sabe? E eu tinha preconceito comigo. Aí, eu peguei e falei assim. Eu falei, mano... É... Eu falei, cara, eu tomei vergonha, velho. Aí, foi na época, cara, que saiu... Eu não sei se foi o Dória, rapaz. Quem foi que falou assim... Liberar o décimo terceiro... Não é décimo terceiro. Fundo de garantia, sabe? E aí, liberaram o Fundo de garantia. Eu tinha dinheiro retido. E peguei esse dinheiro e comprei o PC. E aí, foi a época que eu trabalhei na usina, né? Que ficou lá um fundo de garantia e tal. E aí, eu peguei... Ah! Perdão. Aí, eu peguei e montei esse... Bosta ser o PC. E falei assim, mano... Ah, vamos ver, né? O que que vira essa desgraça aí. Foda-se. Aí, eu falei assim... Perto no Cadomblé. Perdão. Aí, eu falei assim... Falei, mano... Vou montar essa desgraça aí. Foda-se. Aí, eu peguei... Caiu. Eita, porra. Caiu, Zulu! Caiu, Zulu, o abraço dele, Zulu. Olha o braço! Xibim, figurinha, todo tatuado. Perdão. É sério. E aí... Caralho, maluco. Cuspidinho na porra toda aqui. Caiu, caí, quebrei a cadeira. Nossa, Zulu. Quebrei a cadeira, velho. Desgraça de cadeira. Graça de Zulu.